Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês alguns produtos, eu acho que eu separei certinho 10 produtos, na verdade são 10 pares de produtos, então são produtos muito parecidos, eu não vou dizer que são iguais, tá? Porque ele pode ter uma diferença em questão da duração, da qualidade, mas eles são comparáveis, então vocês podem substituir, vocês podem optar pelo mais baratinho, que vai fazer quase a mesma coisa, né? Eu adoro fazer esse tipo de vídeo, eu adoro ajudar vocês com os dupes, lembrando que nesse vídeo não vai ter batom, tá? Porque eu já falei muito sobre dupes de batons, todas as minhas resenhas eu faço comparações, então a gente sempre acaba achando um dupe ou outro. Hoje vai ser produtos mesmo, outros tipos de maquiagens que eu tenho, que são de uma marca mais barata e uma marca mais cara, que eu acho que são super parecidos, tá? Vou começar com um produto que eu até já fiz um vídeo de comparação, vou deixar o link aqui, eu nunca sei se é aqui ou aqui, vou deixar aí pra vocês. O corretivo da Nars é muito comentado aqui no YouTube, né? Ele é um corretivo que, além de cobrir, ele ilumina bem, sabe? O meu é na cor Midian Custard, ele é o Radiante Cream Concealer, e ele tem uma cobertura muito boa, ele ilumina, ele é ótimo mesmo, eu não posso negar isso. Mas um corretivo que é muito comparável a ele, se vocês querem ver, assim, uma comparação mais completa, tem no vídeo que eu indiquei pra vocês, tá? É o corretivo da Natura Aquarela, gente, ele é mara, é o corretivo que eu tô usando hoje, é o corretivo que eu tô usando sempre, eu tô usando muito mesmo, e eu acho os dois super comparáveis em questão da cobertura. Eu só acho que o da Nars, ele ilumina um pouco mais, sabe? Ele tem um pigmento, assim, que dá uma iluminada mesmo. E o da Natura não, ele fica bem chapadão. Mas, em questão da cobertura, eu acho eles muito parecidos, eu vou deixar aí pra vocês o precinho deles, quanto que custa, porque é uma diferença bem grande. Outra coisa de corretivo, esse aqui, gente, eu já considero ele melhor do que os importados que eu testei. Que é esse aqui da, quem disse, Berenices, corretivo de alta cobertura, o meu é na cor 2, tá? E ele é esse corretivo em potinho, assim, cremoso, eu gosto de usar ele pra detalhes, eu não uso na olheira, porque a minha, tenho linhas, assim, de expressão aqui na olheira, que acumula, tá? Então, esse tipo de corretivo não é pra minha olheira, eu já estou ciente disso. Mas, pra correções no rosto, pra arrumar aqui em volta da sobrancelha, ele é maravilhoso, cobre muito, realmente tem alta cobertura. Se você não tem linhazinha, você pode usar na olheira, tranquilo. Ele é muito parecido ao Studio Finish da MAC, eu vou deixar a fotinho dele aqui, que eu não tenho mais, mas eu já testei ele também. Eu não me adaptei muito a ele, eu achei ele mais melado, assim, sabe? Esse da, quem disse, Berenice, ele fica bem sequinho na pele. Então, eu até considero esse da, quem disse, Berenice, bem melhor do que o Studio Finish. E uma outra opção que eu trouxe aqui, que também eu acho super parecido, até melhor, é esse Boing da Benefit, que apesar de eu estar quase no final, eu gosto muito dele também. Esse aqui, da quem disse, Berenice, foi a opção que eu achei nacional, mais baratinha. E, com certeza, eu vou substituir agora. Quando esse aqui acabar, já vou ter esse. E o Boing meu é a cor 01, tá, gente? Esqueci de falar. Gente, esse aqui também é o meu favorito, que é o lápis Mega Impact do Avon. Esse aqui, gente, é muito preto. Eu vou passar aqui pra vocês. Assim, é um carvão, gente. É muito preto, muito preto, muito molinho. Uma delícia passar esse lápis, adoro. Ele se compara muito ao da Urban Decay, que é esse lápis super conhecido. Eu não tenho preto, tá, que o preto é muito preto mesmo. Eu já tive ele, tanto que eu desapeguei, porque eu só usava o da Avon. Não precisava ter o lápis também, então eu acabei desapegando. Esse daqui veio num kitzinho que eu ganhei recentemente da minha tia, então eu só vou por aqui pra comparar, mas ele também é bem macio, ele é bem fácil de passar. Ele não é preto, tá, gente? Mas só pra vocês terem uma noção. Também acho muito bom. Eu só acho que o da Urban Decay tem uma duração um pouquinho melhor do que o da Avon. Mas assim, gente, questão de pigmentação, de como ele desliza bem na linha d'água, eles são muito, muito, muito parecidos. E claro que o preço, né, é bem diferente. Próximos produtos, gente, agora vamos falar de base. Essa base aqui da Kat Von D, ela é muito conhecida. Ela tem alta cobertura, cobre muito mesmo, eu não posso negar isso, gente. Ela é mara. A minha cor é a Light 49, tá? Realmente é muito boa. E uma base nacional que veio, assim, com essa proposta de alta cobertura foi a da Tracta. Essa daqui, base mate, alta cobertura. Até a base que eu tô usando hoje, ela é excelente pra vídeos, pra foto, pra sair à noite, porque ela realmente tem uma cobertura altíssima. Então eu vou deixar a resenha dela aqui pra vocês, linkado, tá? Porque eu realmente gostei dela. O único problema dela é que ela tem que selar com pó, pra que ela fique assentada no rosto, tá? Mas é a única coisinha, assim, que eu ouvi de chato nela. Restante, eu adorei. O preço eu vou deixar aí pra vocês. As duas realmente tem alta cobertura. Claro que a da Kat Von D ainda é um pouquinho mais potente. Ela cobre mais mesmo. E ela tem uma duração um pouco maior. Mas, gente, essa da Tracta quebra muito o galho, tá? Muito parecida em questão de textura e tal. Vou até pôr um pinguinho aqui da Kat Von D. Ó, eu coloquei... Esse aqui é da Kat Von D e esse é da Tracta, tá? As duas tem uma... É... Rende muito, sabe? Uma cobertura muito escândalo, sabe? Muito boa mesmo. Vou até passar com outro dedo aqui. Pra vocês verem. Até a questão da cor é bem parecida, olha. Realmente cobre muito. São muito pigmentadas. Cobertura excelente. As duas são muito boas. Eu adoro essas bases, gente. Mas eu uso só pra noite ou pra vídeo e foto. Próximos produtos comparáveis. Até se vocês querem ver algum desses produtos em ação. De um... Eu fiz uma maquiagem de um lado usando produtos importados. E do outro usando produtos nacionais. Eu fiz assim no rosto mesmo. Vou deixar também o link aqui pra vocês. E algum desses produtos eu usei nessa make, tá? Esse daqui, gente... São muito comparáveis. Esse daqui é o Perfect Up da Vult. Que é um lápis iluminador pra sobrancelhas. E esse aqui é o High Brown da Benefit. Que também é um lápis pra sobrancelha. O tom é muito parecido. Em questão de pigmentação... É tudo igual, gente. Ó. Esse aqui é o da Benefit. Esse aqui é o da Vult. Em questão de pigmentação é tudo igual. A única diferença é o tamanho. Esse aqui, o da Benefit, ele veio no tamanho de lápis maior. Que agora eu já usei bastante. Mas esse aqui da Vult, ele é pequenininho mesmo. Então, o tamanho é meio diferente. Mas até usei aqui o da Vult hoje. Ele ilumina super bem. Ele tem um tom muito parecido com o importado. É fácil de espalhar. Então, é muito igual, gente. É muito substituível. Muito parecido, tá? Próximo, eu também usei nesse vídeo que eu falei pra vocês, se vocês querem ver na prática. Só dá uma olhadinha lá. Que são lápis pra sobrancelhas. Esse daqui é o da Dylos. É um lápis para sobrancelhas na cor escuro. E esse aqui é o lápis da Anastasia Beverly Hills Dark Brown. Vou até colocar aqui pra vocês verem. Ambos são pigmentados. Esse aqui é o da Anastasia Beverly Hills. E esse é o da Dylos. Que é até um tom parecido, né, gente? Eu só acho que o da Anastasia, ele desliza melhor na hora que você vai passar. E o da Dylos requer um pouquinho mais de paciência. Mas eles deixam, assim, o mesmo efeito. E outra vantagem da Anastasia é que vem com esse pentinho, sabe? Eu adoro isso. O da Dylos não vem. Mas o preço é muito diferente. Quebra o galho, fica a dica. Até no vídeo que eu fiz da maquiagem, algumas meninas comentaram que o lado que eu fiz com o da Dylos ficou mais bonito que o lado que eu fiz com a da Anastasia. Então, gostei, né? Próximos produtos, gente. Esse aqui é babado. Eu tenho essa fração de pigmento. Ele é da MAC, tá? E ele se chama Blue Brown. Que é um pigmento super conhecido da marca. Eu vou colocar um swatch aqui pra vocês. Ele é um pigmento marrom com reflexos azulados. Desverdeado, sei lá. Muito louco. Bem diferente mesmo, tá? E, recentemente, eu comprei esse pigmento aqui da Dylos. Que é a mesma proposta, gente. Ele é a cor 28 da Dylos, tá? Ele vem nesse potinho. Claro que eu fiz maior bagunça. Mas olha aqui, gente. Esse é o da MAC. Blue Brown. Blue Brown. E esse aqui é o pigmento 28 da Dylos. Olha. É a mesma coisa. A mesma coisa. O mesmo efeito. Eu já usei esse pigmento da Dylos. E ele é lindo, lindo, lindo. Eu vou colocar o preço original do produto sem ser na fração, tá? Próximos produtos. Eu também já fiz um vídeo resenha dessa água micelar da L'Oreal. Não é um produto nacional. Mas é um produto que vende aqui no Brasil super fácil. Eles encontram em farmácia. Eu fiz resenha e também fiz uma breve comparação com a Bioderma. Que também é uma água micelar. E eu uso as duas pra retirar minha maquiagem. E elas são exatamente iguais. Assim, eu não vi diferença. As duas são muito parecidas. Só que muda o preço. Óbvio, né? Então, pra quem quiser ver, melhor também a resenha dessa água micelar. Eu já fiz aqui no canal. Vou deixar linkado pra vocês. E fica a dica que elas são super comparáveis. Agora vamos pra iluminador, gente. Esse daqui é um iluminador muito conhecido. Que é um High Beam da Benefit. Eu tenho a versão mini, assim, que veio de brinde. Não lembro. E eu acho ele lindo, assim. Ele é um iluminador líquido. Ele vem nessa embalagenzinha de pincel de esmalte. E esse aqui da Yes Cosmetics. Ele é o Fashion Show. Iluminador líquido também. E esse aqui da Yes... Eu acho que o nome dele é Fashion Show mesmo. Também já fiz resenha no blog. Eles são muito iguais. Eles até... Até a Yes se inspirou no High Beam, tá? Então fica a dica, gente. Esse daqui é o High Beam. Da Benefit. E esse é o da Yes. Ele... Os dois brilham. A única coisa que eu sinto de diferença é a duração. Eu acho que o High Beam, ele dura mais. Essa pigmentação dele dura mais. Já o da Yes, ele acaba saindo com o tempo. E ficando só uns brilhozinhos. Mas a questão do preço também é bem diferente, né, gente? Próximo produto também fiz resenha recentemente lá no meu blog, tá? Tenho aí da minha amiga Sandra Pinato. Ela mora lá em Orlando. Ela me deu de presente. Essa paleta é de contorno. Da Maybelline. Então ela vem um tom de bronzer pra contorno, um blush e um iluminador. Que também eu usei hoje, ó. O bronzer, blush... Não sei se vai dar pra ver o iluminador. Essa paleta é muito prática. Eu adoro. Tipo de paleta que já vem tudo, sabe? Acho bem legal pra usar sempre. E, gente, é muito parecido com a Naked Flush It. Que é essa paleta da Urban Decay. Também com bronzer, iluminador e blush. O bronzer da paleta da Maybelline eu achei ele mais bonito, tá? Já o iluminador e o blush da Urban Decay eu acho eles mais pigmentados, tá? Mas, gente, são bem comparáveis. Tem outras versões, tá, gente? Essa minha versão da Urban Decay é a clássica, a primeira que eles lançaram. E essa minha da Maybelline é o mais clarinho, a 10, tá? Mas se você for mais morena tem outras versões. Ó, gente. Esse aqui é o bronzer da Maybelline e esse é o bronzer da Urban Decay. Olha como o da Maybelline é mais pigmentado, assim, sabe? Esse daqui é o blush da Maybelline e esse é o blush da Urban Decay. Que ele é... o da Maybelline é bem rosinha mesmo. Esse aqui é o iluminador da Maybelline e esse é o iluminador da Urban Decay. Que eu acho ele mais bonito, tá? Mas esse aqui também não deixa de ser muito lindo. Então fica a dica aí, paletinhas. Eu vou deixar o preço pra vocês. Essa daqui não tá vendendo oficialmente aqui no Brasil pela Maybelline, mas tem lojinhas online que tão vendendo. Então vou deixar o preço. E eu vi que também a Natura lançou uma paleta dessa, só que eu achei o preço muito caro, gente. Essa da Maybelline tá mais barata. E fica a dica, tá? Próximo produto, esse aqui é um clássico da MAC. Toda menina que ama iluminador quer ter esse produto, que é o Soft and Gentle da MAC. Esse produto aqui, que é um iluminador, na verdade é um Mineralize Skin Finish. Ele é assim, ó. E tem esse tom, assim, globeleza, maravilhoso. Gente, um produto que eu acho bem similar, ele não é igual, tá? Mas ele é bem parecido e tem uma pigmentação muito boa. É esse iluminador aqui da Tracta. Ele é, o meu é na cor médio 16, é, médio 16. E ele tem esse tom muito bonito. Ele não é Mineralize como o da MAC, mas ele tem uma pigmentação incrível, gente. Então, ó, esse aqui é o Mineralize da MAC, o Soft and Gentle. E esse aqui é o da Practa. Eles são muito glamurosos, muito pigmentados. O tom, assim, é bem parecido, tá? Eu só acho que o da Soft and Gentle, ele tem um pouquinho mais de dourado. E esse aqui é um pouco mais rosado. Mas, enfim, é muito parecido, tá, gente? Por último, eu vou falar novamente dessa paleta que eu já falei num dos últimos vídeos. Que é a paleta da Lotus Makeup. Essa paletinha aqui com 15 cores. Eu sou apaixonada, gente, por essa paleta. Ela vem, assim, com essa gama de cores bem neutra. Dá pra fazer vários looks, tem uma pigmentação extrema. E eu acho ela muito comparável às paletas da MAC, essas paletas prontas, sabe? Essa aqui é minha Cool Neutral, também com 15 cores. Essa aqui é mais com tons frios, tá? Essa da Lotus, ela tem alguns tons quentes. Então, eu não tô comparando, assim, a cor das paletas. Mas, assim, a proposta. Ambas têm 15 cores. Tenho várias paletas da MAC que eu ganhei de presente da minha tia. Uso muito, eu acho a qualidade muito boa. Só que eu vou construindo camada. Eu não venho com a sombra e achando que já vai ficar super preto, super pigmentado. Porque ela tem um conceito diferente, sabe? Já essas paletas aqui da Lotus, eu acredito que ela é a mesma fabricante da Mais Vaidosa, da... como é o nome daquela? Super Gloss, sabe? Tem essas paletinhas assim. Elas são paletas extremamente pigmentadas. Então, eu coloquei aqui, ó, um swatch pra vocês verem. Esse lado aqui é o da MAC. E esse aqui é da Lotus, assim. Só pra vocês terem uma noção como a pigmentação da Lotus é muito maior. Eu acho que a duração da MAC é melhor. Ela gruda melhor na pálpebra. Ela esfuma super bem. Só que fica a dica, né, gente? Pra quem não quer gastar tanto, assim, com as sombras e tal. É uma boa opção. E a gama de cores, assim, é bem parecida. Tem essa da MAC também versão cores mais quentes. Pode ser que seja até mais parecida com essa aqui, tá? Fica a dica dessas paletinhas baratas. Eu tô adorando a qualidade delas. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da proposta do vídeo. Me contem se vocês gostam. Qualquer coisa mais pra frente, assim, eu faço com outros produtos, enfim. Vocês sabem que eu adoro dupes, né, gente? Adoro. Se gostou, não esquece do joinha. Se inscreva aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau!